E aí galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, estamos reunidos dessa vez para falar sobre um tema que nos emprega, tudo bem Luiz Domingos? E aí Alê, saudações a todos e todas, pois é, acabou o recesso de meio de ano das escolas, fazendo o ensino de uma forma geral, voltou a aula, a rotina pesada, e aí para a gente sofrer um pouco mais, vamos falar sobre essa realidade que são as mudanças no ensino brasileiro, e depois de algumas semanas com entrevistas, nós voltamos só nós dois, mas a gente gostaria de agradecer aos entrevistados recentes, Fernanda Hague, Luna Campos, o Celso Castro, e para o episódio de hoje, agradecer ao professor Afonso Cardoso, que sempre envia material sobre educação para a gente, nos brindou com alguns conteúdos para o episódio de hoje, e começar com a imagem inicial, que é a seguinte, em 2013 teve um seminário sobre estratégias para melhorar a educação no Brasil, que foi realizado num lugar muito óbvio, muito esperado, que é a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, um seminário para discutir mudanças e melhorias na educação brasileira, realizado na Universidade Norte-Americana, que não tem, inclusive, nem faculdade de educação, a Universidade de Yale não é tradicional no tema da educação nos Estados Unidos, mas o seminário foi realizado lá com secretários estaduais de educação, funcionários de governos estaduais do governo federal, professores universitários e participantes de uma grande fundação filantrópica no Brasil, que vai ser o centro da nossa exposição hoje, vou deixar um mistério, como assim esse seminário começou lá, por que aconteceu lá e qual que é o papel disso nos caminhos da educação brasileira de 2013 para cá. Então, mais precisamente, nós vamos falar da elaboração e o processo de aprovação da base nacional comum curricular e o papel desempenhado por uma fundação privada, que é a Fundação Lema, aqui no Brasil. A gente vai utilizar, então, como apoio o artigo recém-lançado da Rebeca Tarlal e da Katrin Moller. Então, desculpa aí se eu falei errado, pronunciei errado os nomes das autoras. Antes de mais nada, né, Luiz? Eu acho que é importante a gente pedir desculpas que a gente está entregando os nossos episódios com um certo atraso, mas o trabalhador brasileiro, especialmente da educação, está passando por um processo difícil. O começo de sementes. É, não tem jeito, não tem avalanche, né? Então, a gente bate um pouco para conseguir conciliar as atividades da rotina da sala de aula com o conteúdo aqui do podcast. E logo tudo se estabiliza, né, Luiz? Pois é. A molecada voltou com tudo, né? Então, a gente tem que acompanhar o ritmo deles. Então, no primeiro bloco, nós vamos trazer o embasamento teórico que essas autores que eu mencionei utilizaram no artigo, né? A gente vai trazer aqui algumas discussões quanto à participação de agentes privados no mundo da educação e um conceito formulado ou talvez inspirado no autor Antônio Gramsci, né? Esse autor que é importante na área sobre educação e o processo de influência de agentes privados. No bloco 2, a gente vai fazer uma narrativa histórica do passo a passo de como se deu essa influência da Fundação Leman na elaboração da BNCC. E no terceiro bloco, o nosso dominguinho vai brilhar como de sempre. Então, continue com a gente. O episódio está interessante dessa vez. E nas outras também, né, Luiz? Bom, Luiz Cito Domingos, vamos começando aqui a nossa discussão com a definição do que é essa BNCC, esse documento, né? Então, Base Nacional Comum Curricular é uma espécie de documento normativo que é utilizado como uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. Então, todo professor vai lá, quando vai fazer o seu planejamento anual, que o Luiz adora fazer, né, sempre que pode, a gente tem que olhar lá na BNCC, ver lá quais são os objetivos, o conteúdo obrigatório, etc, e colocar lá no nosso planejamento, nas nossas avaliações. Então, essa BNCC tem como propósito organizar total, né, tudo aquilo que o estudante vai ter ou deve saber na educação básica. De onde vem essa base nacional aí, Luiz? Só um parênteses aqui. Quando a gente vai preparar o conteúdo para dar aula no ano ou no semestre, todo professor mexe com isso duas, três vezes por ano, às vezes mais, tem lá uma coisa que são as habilidades e competências e que descrevem o que os alunos têm que sair sabendo daquela disciplina ou daquele semestre ou daquele ano, não importa. Essa linguagem se aplica para o ensino básico, no ensino superior, para qualquer tipo de nível da escolaridade brasileira hoje. E essa linguagem, habilidades e competências, foi definido nesse documento chamado Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai tratar aqui a partir da sigla, que é BNCC. Eu ouço competências e já me dá até repio, já. Eu ouço habilidades e a minha pressão já vai a 18 por 8, já é 18 por 12. Então, é lá que define isso. Então, para a prática de todo mundo que lida com educação, os alunos, inclusive, esses termos nascem nesse documento, que foi um documento que tem o seguinte histórico, vamos lá. Em 1988, sai finalmente a nova Constituição do Brasil e ela previa no seu artigo 210 uma base desse tipo, uma base que tivesse um currículo comum para todo território nacional, currículo 1, simples, que pudesse ser incrementado pelos estados e pelas particularidades regionais. História tem que ter descobrimento do Brasil. História tem que ter a carta de Pedro Vaz e Camulinha. Essa coisa, né? Então, essa previsão estava dada lá na Constituição e aí, em 1996, vem a lei mais importante da educação brasileira, que é a LDB, ou a Lei de Bases, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 20 de dezembro de 96. E também colocava no seu artigo 26 uma pequena regulamentação dessa base nacional comum que devia ser formulada. De 1997 a 2017, 20 anos, portanto, vão surgindo elaborações e modificações desse documento que vai ter a sua versão final em 2017. O documento definitivo é aprovado no governo do Michel Temer, ali depois do impeachment da Dilma. O que nos interessa aqui é mostrar como que esse documento, o BNCC, que já virou um currículo que estrutura o ensino no território brasileiro inteiro, passou por uma guinada a partir de 2013. Né, Alessandro? Então, fala pra gente o argumento do texto das autoras Moller e Tai Lama. As autoras, elas colocam como um argumento central do texto que existe um tipo de atividade das empresas privadas, né, que procuram influenciar a elaboração de uma política pública, né? Ela chama essa influência de influência filantrópica, né? Por que esse nome filantrópico? Porque, pelo que eu entendi do argumento delas, né, não é um esquema neoliberal pra maximizar lucros, né, pra empresa ganhar dinheiro. Trata-se, na verdade, de uma assistência, né, a empresa chega lá e fala, ô Estado, posso te ajudar aqui, posso fazer um estudo ali, posso investir dinheiro, faço um seminário. Essa influência filantrópica se dá na base da assistência ao Estado, né? Então, veja, no primeiro momento isso parece ser apenas de bom grado, né, uma coisa de assistencialismo mesmo, mas o resultado disso é que uma empresa privada pode conseguir muita influência dentro da elaboração de uma política pública, né? Os resultados disso, as consequências disso, por enquanto, não vem à tona aqui, não está no nosso radar aqui pra esse episódio, mas a gente vai discutir como, né, uma fundação importante que no Brasil chegou a influenciar a elaboração da BNCC. Então, ó, só pra começar a conversa aqui, Luiz, pra gente sintonizar aqui o nosso ouvinte, a Fundação Lema, né, é daquele cidadão que é o cara que tem o bolso mais cheio do Brasil, né, a Fundação do Jorge Paulo Lema, economista carioca, formado em Harvard, que foi tenista profissional, você sabia dessa? Eu não, você descobre cada um, não é, em cada coisa inútil da vida. Jogou a Copa Davis, inclusive, esse que é o homem mais rico do Brasil, né, um dos fundadores junto com outros dois parceiros que também são dos homens mais ricos do Brasil, é da 3G Capital, que a dona Dan beve, tem bebidas de todas as marcas no Brasil, em todo o mercado do Brasil inteiro, consome coisa Dan, mundo inteiro, aliás, né, dona da Kraft Foods e de várias redes de fast foods, as mais importantes, a Tim Wharton e o Burger King, também, né, a lojas americanas, né, no setor de varejo, também faz parte do 3G Capital. Então, é um dos cidadãos mais poderosos do Brasil. E a lista internacional está entre os 30 mais ricos, né, do mundo, né? Ele fica variando, ele chegou a ser 20º, né, mas é um dos caras mais ricos do mundo, né, cidadão poderoso, e aí ele criou essa fundação que não tem fins lucrativos, né, que visa colaborar com iniciativas para a educação pública em todo o Brasil. Mais ou menos esse é o objetivo oficial da Fundação Lema, desse cidadão tão poderoso. Vale a pena uma observação aqui, que essa coisa dos grandes ricaços criarem fundações e filantropia é uma coisa que tem a sua tradição nos Estados Unidos, que lá, como tem muita gente muito rica, existe a ideia de que, ó, você tem que contribuir com alguma coisa que você tem muito dinheiro, e lá é tipo, em alguma forma, até mal visto se você é bilionário e não tem uma fundação para investir em alguma coisa para ajudar a sociedade, já que você polui o meio ambiente, alimenta mal as pessoas ou retira mais valia da força de trabalho. Pô, faz aí, cria alguma coisa aí para compensar, né, faz uma fundaçãozinha aí para dar alguma coisa. E aí o Lennon, depois que ele fez a fusão da Antártica com a Brahma, e aí ele criou a Ambev, ele tinha vendido um banco, um banco de garantia, é. Aí ele deu um salto na riqueza e ele falou, pô, vou criar uma fundação, né, para fazer o bem e inspirar os grandes magnatas americanos e tal, e talvez ele mira um pouco no Bill Gates, que é o dono da Microsoft, que tem uma fundação importante, a Fundação Gates nos Estados Unidos. Toda essa dinâmica de fundações e grandes indivíduos, indivíduos muito ricos com fundações filantrópicas, tem a origem, a tradição americana e influenciou essa figura do Jorge Paulo Lennon. Então, tem outro aspecto que é importante ressaltar aqui, que é esse consenso por filantropia, além da parte da assistência ao Estado, de fazer seminário e toda essa coisa, tem também uma preocupação de criar consensos através de outros canais midiáticos, de analistas, de jornalistas, etc., para criar todo um debate público em pró de determinada política pública. Então, essa é uma estratégia como um todo, então, teórica, assistindo ao Estado na elaboração de políticas públicas e também criando consensos na esfera civil. Esse tipo de filantropia é chamado filantropia de risco pelas autoras, porque não tem um retorno direto, de uma forma mais automática. Diferente de uma filantropia estratégica, que não é o caso aqui que nós vamos abordar, quando as empresas privadas estão mirando já direto no lucro. Tipo, sei lá, se a Fundação Lehman colocasse lá na BNCC que era obrigado a dar uma lata de escola para os estudantes. Se tivesse lá, vai ter parte da bolsa do aluno, ele ter lá uma cesta básica que vai numa caixinha azul daquela antártica aguada para a casa do indígena. Então, é isso. É uma filantropia, vamos dizer, sem uma mirada de retorno lucrativo imediato. É formar consensos por meio de redes de especialistas, de atores da sociedade civil, de membros dos governos em todos os níveis e com redes espalhadas nos meios de comunicação. Então, eles conseguem publicar artigos na Folha de São Paulo, no Estadão, aparecer de vez em quando lá na Globo News, na CNN. É assim que ela opera. Não tem como não ser uma coisa com muito espaço para crescer, né? Porque você lida com a situação de uma educação muito deficiente no Brasil, problemas crônicos históricos, que o Estado melhora. A gente tem melhorias de políticas públicas desde lá da década de 80, mas que pelo tamanho do problema, pela dificuldade de resolver o problema da educação no Brasil, você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para continuar, para melhorar, para inventar. Então, quando alguém surge com isso, não tem como. Mas dá uma tinta para a gente aí. Gostou do que eu fiz para você? Dá uma tinta. Dá uma tinta aí sobre qual que é essa situação, quais são os gargalos da educação que o Lehman queria contribuir por meio da Fundação Lehman. Então, veja só, não tem tabela de hoje. Nós podemos abordar os dados sobre os estudantes, quanto ao nível que eles acabam encerrando o ensino médio, o nível que eles apresentam ao encerrar o ensino médio. Quantos desses encerram as etapas do nosso ensino básico? 82%. Então, a cada 100 estudantes, 82 concluem o ensino fundamental. É um número razoável, né? Tirando nota azul aqui. 69% já está ruim, né? Concluem o ensino médio, mas veja só, o rendimento final, né? Nas avaliações que o próprio MEC possui, 37% em aprendizagem adequada em língua portuguesa e 10% em matemáticos. Aí está feia a coisa, né? Não aprende direito matemático. Pois é. Nós temos até um nível acima da metade, que não é grande coisa, né? Que concluem o ensino médio, mas, no final das contas, o nível não é o esperado. Pois então, Alessandro, a gente disse o que são as BNCCs, quem que é o tenista Jorge Paulo Leman, né? E como que funcionam essas fundações privadas com o foco nessa filantropia que gera concessos e acordos na sociedade. Vamos destrinchar para o ouvinte, afinal, como surgiu e como caminhou a Fundação Leman. Vamos lá, Luiz. A Fundação Leman foi criada em 2002, mas até 2012 ninguém nunca tinha ouvido falar, né? As autoras entrevistaram vários agentes do Estado, etc. E todo mundo sempre diz, afirma que nunca tinha ouvido falar da Fundação até 2012, quando ela começa a protagonizar uma série de episódios, né? Aliás, uma coisa. Eu lembrei, lendo o texto, de 2002, quando ela nasce, que ele fica muito ricão. Aí em 98, 99, fala, vou gastar um pouco criando a Fundação. Isso é em 2002. Nesses dez primeiros anos, basicamente, a Fundação Leman dava bolsas para as pessoas estudarem no exterior e ajudavam alguns governos estaduais com estudos técnicos. Ela se chamava, tinha uma Fundação Estudar ainda, né? Que era antes da Fundação Leman, né? Que era essa que dava bolsas para MBA, para brasileiros fora, enfim. E tinha alguns vínculos com outras fundações e tinha vínculo com a Fundação Guga Kirtan. O louco. Então, eles fizeram essa aliança na Copa David. Não porque o Leman é mais velho que o Guga Kirtan. Mas, as pessoas que jogam tênis, jogam golfe, velejam, elas devem tratar. Vamos fazer uma Fundação. Então, a Fundação Leman, por essas fundações menores, Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna, assim por diante. Fazia coisas muito tópicas e pontuais, gastava ali uns tostones. Mas a coisa mudou em 2012. Vamos lá. Então, ele tinha criado essa fundação em 2002 porque ele tinha vendido, como você mencionou, né? O Banco Garantia em 98, estava com o bolso cheio. Aí, tinha ganhado mais uma bolada na fusão da Brama com a Antártica. Então, o cara estava crescendo, né? Nesse cenário aí, ele funda essa nova fundação que tem, que traz lá no relatório anual do seu primeiro ano de atividade, abre aspas, visa a melhoria da metodologia gerencial na educação. Então, veja, nada filosófico aqui, uma coisa bem empresarial já para o mundo da educação, né? E aí, Luiz, como que essa fundação começa a criar ideias? Ele troca o diretor do Instituto lá em 2012, 2010, acho. E quem vai assumir as funções executivas no Instituto Leman é um indivíduo chamado Denis Misny, que tinha sido dirigente do Instituto Sou da Paz, que atuava na área de segurança pública, muito famosa também. E esse Denis Misny vai falar, vamos ter que ter um plano mais ambicioso. E ele tinha estudado, feito um curso de verão na Universidade Americana de Yale, e ele falou, vou fazer um seminário lá para a gente ter um plano, um plano ambicioso. E esse seminário, num lugar que não tinha tradição, era só porque ele tinha os contatos em Yale, e as universidades americanas são muito abertas a esse tipo de entrada de capital empresarial para fazer eventos. E aí, ele convidou secretários estaduais de educação, que tinha um órgão que reúne os 27 secretários de educação, que se chama CONSETI. Chamou uma galera da universidade, alguns oito, poucos pesquisadores, e pessoas da própria Fundação Leman, já os funcionários da Fundação, para fazer esse seminário. Mais ou menos 30 pessoas com palestras de professoras e professores dos Estados Unidos, que tinham feito uma coisa que lá se chama Common Core, que é um núcleo comum da educação, para os 50 estados americanos e para os municípios americanos. Esse Common Core, que é a semelhança da BNCC brasileira, foi financiado, em parte, pela Fundação do Bill Gates. Então, ele chamou essas pessoas que tinham essa experiência e falou, a gente precisa criar algo para o Brasil nesse sentido, que seria uma base curricular comum, e vamos olhar o que eles fizeram. E aí ficaram lá estudando, escutando os professores que inventaram um núcleo comum nos Estados Unidos, com a patrocínio do Bill Gates. O curioso é o seguinte, a Fundação Leman pagou a ida de todo mundo, de todos esses brasileiros para lá, cerca de 30 pessoas, pagou passagem, estadia, almoço, cafezinho, e pagou as despesas para fazer o evento na universidade, bem como divulgação, enfim, pagou tudo. E a partir daí, eles bolam uma estratégia que não é a Fundação Leman que vai tratar do debate sobre as BNCCs. Eles criaram um grupo que se pretendia mais amplo, chamado Movimento pela Base, que é o Movimento pela Base Curricular Comum, um nome que, de fato, empresta aquele clamor popular, aquela coisa romântica de que é uma coisa da sociedade, um movimento social, uma coisa da sociedade civil e não é algo de um empresário. Então, essa foi a estratégia de ponto de partida. E aí eles falam, a nossa agenda vai ser criar um movimento pela Base Curricular Comum brasileira. E olha que coisa boa, isso não tem como ser contra, porque é uma coisa que está na Constituição, está na LDB e não foi feito a contento. E a pergunta sempre é, por que fazer nos Estados Unidos? Como a gente disse, porque eles queriam pegar a expertise dos especialistas americanos na experiência do currículo comum norte-americano. Pois é, então daí vem o objetivo fundamental de criar essa base comum para o país todo, que fosse aplicada em todo o território brasileiro. A influência, então, da Fundação Lehmann se dá através de quatro categorias específicas, quatro estratégias aqui. Recursos materiais, patrocínio, promoção de reunião, essa coisa que o Luiz falou, bolsa, ou seja, paga tudo. Produção de conhecimento nos padrões internacionais, então, elaboração de artigos, relatórios, etc. Poder da mídia e redes informais e formais. Então, a utilização de canais que procuram criar alguma legitimidade na sociedade civil como um todo. Então, através dessas categorias todas, dessas estratégias todas, a Fundação Lehmann conseguiu aumentar, ano a ano, a sua influência sobre as políticas públicas brasileiras, especialmente da educação. Em 2016, o Manuel Palacios, da Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação, criou uma equipe com 29 especialistas de 116 universidades para escrever a BNCC. Só que muitos criticam esse processo como uma consulta que não foi lá muito bem utilizada. Na verdade, o que eles queriam, alguns críticos vão dizer, era legitimar o processo de criação da BNCC, que, no final das contas, acabou não ouvindo tanto os especialistas. Inclusive, tem uma mulher lá no artigo que foi entrevistada, acho que está com o nome fictício, né, Luiz? Não sei se você se lembra dessa etapa. A mulher diz lá que chegou em Brasília e a BNCC já estava toda inscrita, né, que ela conseguiu alterar alguns pontos só. Então, porque como que eles fizeram? Eles criaram o Movimento Pela Base, que foi uma invenção da Fundação Lehmann, mas que tinha a presença de gente que não era da Fundação Lehmann, que eram secretários de educação e professores universitários, especialistas em educação. Eles pegaram o secretário de educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, e convidaram ele, tinha uma experiência em educação, sempre pessoas com forte trânsito na burocracia e, provavelmente, experiência docente. E, a partir daí, esse Eduardo Deschamps cresceu e virou presidente do conselho. E o conselho, o conselho de uma entidade privada, que reúne os secretários de educação dos estados do Brasil. E é um órgão que atua dentro do MEC, que faz reuniões em Brasília, ajuda nas audiências. Então, esse documento foi preparado pelo Movimento Pela Base. E, à medida em que o grupo ia crescendo e trazendo outros pesquisadores, sempre na casa de algumas dezenas, nunca em centenas, depois o grupo fica com 130 pessoas, mas demorou. As pessoas novas que chegavam, que iam falar, vamos usar um debate? Eles falaram, não, calma lá, já está pronto o documento. Vamos debater uns detalhes aqui. Você não vai mexer na filosofia da coisa, você não vai mexer na concepção geral da coisa. Por isso que essa pesquisadora que está aí anônima, ela fala, pô, eles sempre deixavam uma tecnicalidade para discutir e nunca discutiam uma concepção política maior. Porque eles já estavam prontos e apresentados para os grupos de trabalho. Então, o argumento aqui é que o esboço, o texto base, das bases curriculares nacionais, foi formulado pelo movimento, que é um movimento nascido pelo Instituto Lemão. Em última instância, uma lei foi feita por meio da fundação privada. E para que isso fosse ganhando corpo, eles colocavam políticos do PT, burocratas do CSDB, do governo estadual de São Paulo. Eles iam colocando gentes de até correntes ideológicas distintas, o que dava amplitude e espaço para a coisa. O resultado desse processo todo é que em 2017, no ano da aprovação da BNCC, essa proposta tinha apoio entre jornalistas, tinha apoio entre políticos, tinha apoio no Ministério da Educação, tinha representantes de todos os lados do espectro ideológico da política brasileira. Ou seja, estava totalmente poderosa para ser aprovada e ser aceita, legitimada na educação brasileira como um todo. Em 2017, veja só, só uma curiosidade aqui, Luiz, Em 2017, a Fundação Lema afirma uma nova parceria com a Google para criar mais de 6 mil aulas digitais, vídeos e outros materiais para ajudar os professores a oferecer experiências mais ricas de aprendizagem. Então, veja que uma coisa já carreta a parceria com outra grande empresa privada que vai entrando no mundo da educação, né? E outra coisa, vale dizer que nesse período de elaboração e das discussões sobre a base curricular comum nacional, 2013 e 2017, foi o período de cataclisma do sistema político brasileiro. Eleição acirrada da Dilma em 2014, depois a crise do impeachment e o grupo do movimento pela base nunca se abalou por isso e conseguiu sobreviver à troca de ministro de Dilma 1 para Dilma 2, que passou por muitos ministros de educação, foram pelo menos três, e depois a transição para o Temer. Seja qual fosse o governo, o grupo mantinha suas atividades dentro do MEC, portanto era um grupo que estava instalado no MEC, né? Se não tinha uma sala lá, fazia reuniões com as secretarias de educação básica do MEC, com o CONSED e com a ONDIME, que é a Organização dos Prefeitos e a Organização de Educação dos Prefeitos no Brasil. Então, a Fundação Lehman, por meio do movimento pela base, teve uma estabilidade de atuação e trocava o governo as opiniões. E os textos e as formulações do grupo se mantinham tramitando, fluíam, continuavam se expandindo. Então, eles não foram afetados pelas trocas de governo entre Dilma e Temer, por exemplo. A partir do governo Temer, vem uma nova secretária executiva de educação, que é a Maria Helena de Castro Gomes, uma antiga conhecida de quem acompanha a educação brasileira, porque ela foi assessora do Paulo Renato de Souza, que foi ministro de educação no governo Fernando Henrique, depois atuou na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e voltou para o MEC, como secretária executiva, no governo Temer, com o ministro Mendonça Filho, para os íntimos Mendoncinha, do PFL de Pernambuco. Ela que tocava tudo no MEC. Todo mundo sabe que, quando Mendoncinha foi ministro de educação do Temer, ele só aparecia no Congresso e dava entrevista na Globo News. Quem cuidava das questões técnicas, das políticas educacionais, tudo, era a Maria Helena de Castro Gomes. A Maria Helena assume e pega texto do movimento pela base e faz uma terceira versão definitiva que é mais restritiva da participação da sociedade e das universidades. Ela dá um caráter final para o texto e fala, chega desse negócio de audiência, de conversa e seminário, vamos aprovar. Pronto. Do jeito que o governo Temer funcionou, o texto foi aprovado ali. Então, para fechar a nossa narrativa sobre essa construção, processo de construção, é bem possível afirmar. A BNCC foi ideia, essa BNCC que nós temos hoje é de ideia, vem da cabeça daqueles que pensavam dentro da Fundação Lehmann. Foi aprovado também pela ação desses caras todos através dessa estratégia que é o Consenso por Filantropia que a gente tanto repetiu aqui. E o que nós temos hoje no país todo, com o plano nacional, como diretriz nacional, é esse documento, então, da Fundação Lehmann como um todo. Luiz, vamos para o nosso quebra-pau, então, uma crítica. Crítica que está presente, inclusive já no mesmo artigo que nós mencionamos aqui. Vamos lá, você quer falar? O que ficou claro ao longo do argumento do artigo é que essa história de quatro, cinco anos de formulação desse documento foi de relativa participação, não foi uma participação assim de sindicatos, de movimentos sociais, eram participações convidadas pelo movimento pela base. Eles convidavam alguns professores, alguns especialistas, e eles tratavam todas as questões como dificuldades técnicas. Uma dificuldade se vai colocar a carta de Pedro Weiss e Caminha ou vai colocar a primeira missa que foi realizada no Brasil. As discussões eram mais essa, então, você chamava uma historiadora para tratar disso. Não havia uma discussão filosófica, tanto que essa entrevistada crítica, ela falava que quando ela queria discutir a introdução, os motivos da BNCC, a galera falava, não, a introdução ninguém vai mexer, já está pronto. De uma coisa que tinha treze páginas. Então, só se discutia as filigranas técnicas, as notas de rodapé. Por isso que a participação era limitada, mas havia. De fato, não era uma coisa sem participação. Tanto que foram feitas audiências nos estados, muitas pagas, inclusive, pela Fundação Leno, para encorpar e para dar legitimidade para esse treço. E aí, você tinha lá as perguntas para os participantes do seminário. Concorda? Discorda? Concorda parcialmente? Discorda parcialmente. Tinha um monte de professor que o senhor estava falando, eu quero falar. Não, você tem que dizer se você concorda, você discorda. Ela deixou sua participação essa e para de xaropice. Não, é só para esclarecer, eles não queriam abrir esse debate filosófico porque a visão deles é que isso não serve para nada. Pela Fundação Lema que dá a entender, eles não tinham nem introdução ali no negócio. O que interessa para eles é indicador, técnicas de gerenciamento da escola, se está atingindo o método ou não está atingindo o método, se o professor fez o desempenho para o professor. Pois é. Então, veja só, a secretária da educação de Goiás da época, Raquel Teixeira, ela acredita que esse papel e esse tipo de estratégia da Fundação Lema acabou fazendo dela uma substituta das universidades federais e públicas do Brasil no geral que sempre tradicionalmente foram esse ator de analisar ou ajudar o governo a criar políticas públicas da educação. Então, nesse sentido, ela critica essa estratégia. Desculpa te interromper, mas a própria AMPED que reúne os programas de pós-graduação e educação no Brasil, Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação, a AMPED foi alijada do processo. Pois é. E existe também uma estratégia política, na verdade. Tem uma outra crítica que a Fundação Lema acabou promovendo momentos participativos para ganhar legitimidade no processo. Então, chamava gente da esquerda e da direita para dar opinião. Só que, no final dos contos, era uma forma de afastar a perspectiva ideológica para dizer assim, nós não somos esquerda, não somos de direita. Essa agenda aqui é uma agenda neutra politicamente. Então, eles fizeram propositalmente essa estratégia ao longo do processo. Alessandro, se você fosse convidado para pegar sua mala e embarcar num avião para ir para a universidade de Yale fazer um seminário com tudo pago, conhecer ali New Haven, dar uma volta em Boston, aí você ia ter gastado teu bolso para dar uma passeada, mas o grosso da despesa ia estar pago pela Fundação Lema. E aí, fala, é para você discutir educação no Brasil para o bem-estar geral da nação dos alunos brasileiros. Você iria e pensaria uma coisa boa dessa instituição ou não? Pô, você me sacaneou, é assim, trairagem total. você não ficaria falando, caramba, finalmente uma oportunidade para eu poder contribuir para o Brasil, então vou contribuir para o Brasil lá em Boston, em New Haven. Caramba, o nosso ouvinte, o Eric Judantas, vai ficar de cara com essa resposta. Mas eu iria, sim, eu iria. Eu iria abraçar o capeta ali e ir para o New Haven. A maior concentração de universidade por habitante é lá, naquela região, então teria legal conhecer de fato. e depois ao longo de outros períodos você provavelmente iria para outros seminários em Goiás, no Rio de Janeiro. Eles ficavam pagando tudo para a galera e o produto disso de fato virou realidade que são as BNCCs que hoje é um texto básico que todos os professores no Brasil que tem aproximadamente 45 milhões de alunos no ensino fundamental, na educação básica, melhor dizendo, 45 milhões, é quase um quarto da população brasileira é afetada por esse documento. Não é pouca coisa, né? Não, não é pouca coisa. É o que eu diga, né? Vai abrindo BNCC toda vez para fazer planejamento é para cabão, né? Vamos lá, Luiz. Nós temos algum acontecimento em Querência do Norte, Pia? Olha, Querência do Norte não teve uma participação destacada na formulação das BNCCs. Ao que me é dado saber, deve ter alguém que teve alguma atuação destacada na Querência, mas eu não estou sabendo. Eu acho que a relação de Querência com o Jorge Lema é outra, viu? não é na elaboração da BNCC, não. Bom, vamos lá. É importante dizer que essas redes de filantropia, elas não são só uma, né? A Fundação Lema é uma que também tem conexões com outro grupo forte que é o Todos pela Educação. Todos pela Educação é uma ONG, uma rede que tem mantenedores como a Fundação Bradesco, a própria Fundação Lema, patrocina o Todos pela Educação, a Telefônica, Vivo, Instituto Natura, Unibanco, Itaú Social, Milu Vilela e a família Kishimoto. Será que a família Kishimoto tem alguma coisa na Enlens? Não sei. Bom, mas são grandes empresas que financiam Todos pela Educação que também foi uma parceira e uma apoiadora da Lema na elaboração da BNCC. Além do mais, tem representantes que vão nascendo ao longo do processo, como, por exemplo, aqui a história. Uma pessoa conhecida dos ouvintes que desperta polêmica na internet que é a deputada Taba Tamaral de São Paulo. Ela participou de toda essa trajetória da Fundação Lema porque ela teve bolso para estudar Harvard, depois ela entrou no movimento Renova BR, que é um movimento de renovação política com essa visão de uma certa sociedade moderna, empreendedora, que visa cuidar do meio ambiente, pensa na transparência e assim por diante, que também tem grana na Fundação Lema, o movimento Renova BR. Então, a Taba Tamaral é uma menina pobre, de origem pobre, foi estudar o que? Astrofísica? Astrofísica. Em Harvard, participou de cinco Olimpíadas de Matemática, uma menina que ganhou o prêmio, é crânio, cabeçuda, e que representa nesses debates recentes sobre educação, ela é uma defensora muito aguerrida das BNCCs e dessa base comum. Só para ilustrar aqui o acontecimento, parece que em 2016 o Lema foi fazer uma fala com seus pupilos ali, cerca de 300 pessoas reunidas num salão, e ele perguntou quem quer ser um presidente? Parece que uma dúzia de jovens ergueu a mão, e dessa dúzia, cinco deles são deputados ou federais ou estaduais atualmente. Só para citar o exemplo, a gente já falou da Taba Tamaral, do PDT São Paulo, tem o Felipe Rigoni, também do PSB, do Espírito Santo, que estudou em Oxford depois, e um deputado estadual do Novo, Daniel José, que foi estudar em Ieio, naquele local onde os seminários ocorreram. Então, são todos brancos, essa é uma característica marcante, uma matéria do UOL aqui que destacou muito bem a biografia deles, e todos eles, depois de engajar ali por algum tempo na Fundação Lema, vai parar lá no exterior nessas universidades de ponta. Gostou, Luiz? E você, você não falou assim, se você aceitaria uma bolsa na Universidade de Madrid? Eu iria, eu iria, pegaria o dinheiro do Lema, ia lá estudar, investir na minha formação, e depois, eu iria cuidar de outras coisas, eu não ia fazer proselitismo pro Instituto Lema. Ah, claro, você vai ganhar a bolsa, tudo isso, e depois você vai tomar o seu rumo, virar deputado pelo PSOL. Não, eu não sei o que ia ser depois, mas aí dependeria das condições da vida. Claro. Tinha a bolsa do Instituto Renova BR, que eles davam 30 mil reais pro indivíduo estudar no exterior, e tinha que fazer uns relatórios lá, e voltava e era candidato. Com essa coisa de financiamento por redes, vamos financiar por doadores individuais, aquela coisa bonita, mas é uma bela bolsa, 30 mil, né? Então, é uma bela bolsa, e aí vem a pergunta, Luiz, é maldita ou não é a atuação desses entes privados como parceiros da educação no Brasil? Eu acho que é uma discussão a ser travada por todos os interessados na educação no Brasil, e acho que é, é uma situação, não dá pra dizer que é ilegítimo, mas não dá pra achar que dali só vai vir coisa boa, né? É um pouco inocência, ingenuidade, é pinpolice achar que eles não têm interesse econômico propriamente dito, né? Ali se exclui um debate mais participativo próprio da sociedade, dos movimentos de esquerda, há uma ideia de colocar alguns deputados, alguns burocratas de esquerda, uns técnicos do PT, mas nunca foi discutido com os professores do país de forma genuína. Então, a participação é sempre muito tecnocrática, e eles querem transformar em algo que é político em algo técnico, esse é o argumento que a gente leu. E o pior é que as BNCCs, no final das contas, tal como isso ficou formulado e aprovado, é um negócio muito detalhado e que engessa muito e tira autonomia dos estados e dos municípios. É um documento que é mais extenso do que a LDB previa e do que outros atores queriam. E isso pode ter consequências como, por exemplo, por ser um documento muito detalhado, pode deixar um espaço para essas organizações que escreveram o negócio fazer plataformas educacionais voltadas para atender a BNCC. É inevitável que eles tenham expertise para eles venderem plataformas do Google, cursos, provas, indicadores, material didático que sejam os mais adequados àquela BNCC. Então, essa é a porta de entrada que eu vejo. E você? Se eu estivesse numa rádio da CBN falando ao vivo, eu falaria isso é democrático, está todo mundo jogando o jogo que é possível dentro da lei. Agora, como eu estou no meu podcast, solta o fígado, solta o fígado. Ah, eu tenho receio, na verdade, até agora, eu trabalho com a BNCC, então, a BNCC, enfim, ela ordena as coisas, é um documento que não é de todo ruim, na verdade, ela até nos ajuda, ela nos orienta, tem lá essa noção de competências que dá um norte para a gente na nossa atividade de docência. Mas, no final das contas, até onde isso vai parar? Nos próximos planos educacionais e nas próximas elaborações da BNCC, será que os objetivos da Fundação Lema vão parar por aí? Então, eu tenho receio, na verdade, do governo ficar com mãos atadas em relação aos entes privados que têm como grande interesse no final das contas o lucro, né? Então, é mais ou menos isso, é mais medo do que uma, achar que é uma maldição em si. O que dá para perceber é que nesse caminho de formular o problema da base comum online pelo Dennis Wisney em 2013 e aprovação em 2017 é que aquela filantropia de risco, que é uma coisa que não tem retorno imediato, foi aparentemente caminhando cada vez mais para uma filantropia estratégica e daqui a pouco vai ter retorno com as plataformas dessas empresas, daqui a pouco ele cria uma parceria e cria uma empresa educacional e começa a vender as coisas e vai dar lucro para eles. Então, esses indivíduos nunca dão um ponto sem nó nessas empresas. Lógico que um aspecto que a gente chegou a não falar aqui, Luiz, que é importante é que o crescimento da Fundação Lema e agora a vinda do Google e outras parcerias que com certeza vão chegar se dá na ausência do Estado, na lacuna deixada pelo Estado, especialmente após a segunda metade do governo de uma UCF ali. Então, principalmente Temer, Bolsonaro, agora deixa uma lacuna gigantesca. O Estado não tem já tanta potência em suas burocracias que foram tanto quanto desmobilizadas também. Então, nós temos um cenário tanto quanto preocupante para o futuro. Luiz, chegou a hora, hein? Fala. Vamos para o nosso lucro de gostos. Inspirado aqui, lógico, eu acho que é meio óbvio, nosso ouvinte mais atento, o Vinícius já deve estar pensando nisso, né, Luiz? O Eric também já deve estar... O Eric não, o Eric não gosta desse grupo, o Eric deve estar experimentando uma cerveja produzida de forma artesanal no quintal de Alguêngua. Mas, na nossa luta de gostos, o senhor prefere uma Brahma, uma Skol ou uma Antártica? Primeiro, eu quero comentar a coisa da cerveja artesanal feita no fundo de quintal. É que se tomar cuidado com essa coisa, porque a gurletização da cerveja pode levar a sociedade a patamares inviáveis de consumo, porque elas são muito caras e algumas muito alcoólicas, né? Dá uma ziquezira na pessoa. Então, é que nem essa coisa de começar a usar tênis e não pode abdicar daquele Olímpicos Branco. Você tem que ter aquele Olímpicos Branco lá na sua gaveta, no seu armário, que é uma coisa tradicional. Então, a cerveja simplona, Brahma, Skol e Antártica, ela precisa fazer parte da dieta do brasileiro médio, porque ela compõe a tradição e ela tem uma série de benefícios. O que eu escolho? Eu acho que eu escolho via de regra a Brahma. Tem gente que não diz que não tem diferença nenhuma, mas tem sim, eu acho que a Brahma é um pouco melhor. Agora, no bar do seu Dionísio, a gente escolhe a Antártica, porque lá ela custa R$7,50 a garrafa, coisa muito baratinha demais, não dá para desprestigiar uma cerveja dessa, com aquele rótulo azul tradicional da década de 80, custando R$7,50 o Vasiliano. E você, no coração? Eu costumava sentir mais diferenças entre esses três rótulos aí, eu sei que depois do tempo, para mim, ficou muito parecido uma coisa com a outra. Eu acabo comprando a mais barata, vou ficar com a mais barata, né, Júcio? Eu acho tudo igual, então a Antártica é a minha escolha, rótulo azul, a boa. A gente vai tomar muito aburdoado do pessoal que defende a Patagônia, hein? Pessoal que fala, é, tomar Patagônia e tal, então, pessoal que não gosta dessas cervejas, a cerveja tradicional do Brasil que está caindo em desgraça, escrevam para a gente se você prefere a Patagônia X, Y, a Patagônia Vaz, a Patagônia não sei o quê, aquela Patagônia, ela acha que ela é coada, não amei aquela cerveja, não sei como é que ela fica. Por quê? Muito ruim o gosto, né? Rosto ruim, que cara, é caipira no último. Isso, se ela é coada, não é camiseta usada, não é possível. E os avisos, coração? Bom, a gente gostaria de agradecer aos ouvintes que chegaram, aos comentários enviados, os episódios recentes foram episódios que ampliaram um pouco o nosso público, isso é muito legal, é para isso que a gente faz o conteúdo, e dizer que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para que o projeto cresça e que ele não caia nas garras das grandes fundações filantrópicas, da Fundação Lema em particular. Para isso, você pode ir no apoia.se barra maldita politicagem. Lá é um campo que você escolhe doar 5, 10 reais, quaisquer que sejam os valores, é bem menos do que um engradado ou uma caixa de Patagônia. Então, contribua com a nossa campanha para que a gente possa ir aprimorando o projeto e fazendo esses conteúdos para vocês. E, claro, escrevam para a gente, é um debate amplo, tem um novo ensino médio, tem novas reformas educacionais sendo propostas, uma política de bolsas que o governo atual pretende fazer, e tudo isso a gente espera ir tratando ao longo dos episódios. com a sua contribuição, os nossos problemas de áudio, toda aquela robotização que acontece às vezes que vocês ouvem em casa, aqueles ruídos estranhos, é porque falta recurso aqui no negócio. A gente grava de uma forma meio precária aqui nos nossos softwares, não são problemas de hardware, isso é problema de software, que a gente em breve vai tentar melhorar. Gostaria de agradecer a todos pelos comentários, por nos ouvir, e se você gostou do conteúdo, você pode ir lá no nosso Spotify, ir no campo de avaliação e colocar cinco estrelinhas, porque por meio dessa avaliação ajuda o Spotify a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Seria isso, Alessandro. Falou, galera. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.